o salve salve galerinha do youtube hoje é quinta-feira 2 de julho de 2020 e eu estou trazendo para vocês mais um jogo diferente aqui no canal esse jogo é um jogo parecido com free fire mas na versão de avião é isso aí na versão de avião você vai ver aí no menu dele aqui que parece com free fire muitas coisas então vamos ver o jogo aqui e eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo com funciona esse jogo se vocês gostam desse conteúdo se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo posteriormente e vamos para o vídeo então galera está aí o menu dele esse jogo galera ele é parecido com free fire um pouco assim o modo do jogo mas só que é aviões aí temos aqui o perfil temos aqui os aviões para vocês adquirindo temos aqui armazém armazém que vai ficar os seus componentes como combustível e outras coisas e peças para o avião os aviões temos aqui pesquisa aqui é para você pesquisar as tecnologias e as peças aqui dos aviões tem aqui equipa quer dizer equipe que é um tipo de clã equipe é um tipo de clã para você fazer seu clã criar seu clã ou entrar em um clã já existente aqui como sempre eu crio clã em todos os jogos que entram aí o nome do meu é louco por quem se você quiser entrar aí eu vou fazer a expansão dele aqui depois e também se você quiser jogar eu escolho expulso alguns membros desses aqui beleza aqui a equipe tem o ranking aqui que é o ranking dos jogadores é amigos tem amigos aqui eu não posso ver ainda que eu instalei esse jogo ontem e aqui tem as missões das missões aqui você vai receber recompensa quando você vai fazer as missões missões diárias e os aviões vai desbloqueando ao longo do tempo que você vai jogando aí e ganhando XP ponto de experiência e aumentando seu nível aí vai desbloqueando os aviões para você comprar eu já possui cinco aviões vou mostrar minha frota aqui pra vocês primeiro você ganha um aviões no começo depois você compra eu tenho esses cinco aviões aí olha tem esses cinco aí e aí você vai conseguindo ao longo do tempo tem diamantes que é mais difícil de conseguir sempre o diamante é mais difícil e os os corinhos aqui que é mais fácil tem aqui as conquistas aqui para você receber ele tem um menu assim parecido com o free fire por isso que eu falei mas não é uma semelhança totalmente viu é até o jeito de coletar as coisas e aqui aqui tem a loja a loja aqui é para você comprar diamantes aqui você vai comprar os pacotes diamantes com dinheiro real assistir vídeo e comprar os pacotes e aqui tem aqui tem os pacotes de caixas aviões e outras coisas aqui tem os aviões aqui na promoção na loja para você comprar ó tem vezes que aparece para você comprar com diamantes e como era as pintura também você compra é tem os itens aqui que são os itens de conserto e isso aqui já é outras coisas prêmio para você comprar aqui é troca trocar por algum tipo de componentes que você ganha aí durante os eventos igual o free fire tem vários tipos de topo e vamos aqui na partida e vamos aqui na partida para você ver aqui tem voo livre grupo modo evento modo ranqueado e um jogador então vou jogar aqui um jogador para vocês ver aí tem a sobrevivência carreira missão e um jogador evento eu vou jogar aqui esse primeiro que é sobrevivência eu gostei galera desse jogo eu baixei ele acho que tem cinco dias eu não sei aí tem os missos aqui você vai ganhando miss aí aí é assim o seguinte você navega aqui aí quando o alvo traçar ali ó aí você ganha xp também durante é todos esses jogos essas partidas gostei muito do jogo e aí fala aí nos comentários se você já baixou nosso jogo eu vou estar trazendo aí mais 6 xp onda 2 concluída gostei muito galera gostei muito do joguinho aí um jogo de avião vai mais 7 xp aí quanto mais você vai ganhando xp aí vai aumentando o seu nível aí no jogo e você só acerta aqui o alvo quando traça ó mais 8 xp agora vamos pra quinta onda galera galera vocês baixem esse jogo aí viu o link vai estar na descrição aí para vocês que não que não conhece o jogo e para quem conhece só é entrar aí no grupo do whatsapp também que vai estar aí na descrição para nós conversar aí e nós jogar junto beleza o jogo tem um gráfico mano um gráfico da hora velho o jogo tem um gráfico mano um gráfico da hora velho aqui não adianta jogar agora aqui e já vem um míssil aqui em minha direção aqui avião inimigo avião inimigo vamos ver se o avião está liberando a mira liberou a mira aqui esse jogo é da hora galera eu tô jogando ele já tô já quase viciando aqui é um free fire na versão de avião para vocês aí que é fã do free fire você vai ver aí se não tem um aparelho assim ó mais 8 xp quinta onda concluída agora vamos para a sexta onda não adianta aqui só não adianta não mais 10 xp já tô 44% da minha vida ali aqui é o verde vamos atrás vamos atrás dele vamos atrás dele vamos atrás dele aqui para acabar estourou mais um vamos estourar isso aqui o joguinho é viciante mesmo esse daqui tá difícil mano estourou até que fim né sexta onda concluída vamos para a sétima onda o nome do jogo é esse aí aí combate um jogo de avião o jogo não é joguinho é meia tigela não o jogo é um jogo bem trabalhado é um jogo bem especial mesmo é para você ter uma idéia do jogo é ele até acho que é 400 e poucos MB 400 e poucos MB eu sou ruim ainda agora um míssel esse cara também acerta um míssel toda hora e aí Mais um, falta mais um, vamos ver o que está a tempo, vamos para a oitava onda, acho que não vai dar tempo ir para a nona onda, porque falta 13% ali, olha aí, já era, aqui já era, quase o jogo é bom, sério mesmo, vou atrás dele, vou tentar estourar pelo menos um, vou ganhar um XP ali, fim de jogo, explodiu meu avião, olha aí, subi de nível baixo para o nível 9, eu estou no nível baixo ainda, porque eu comecei recentemente, ganhei 443 ouro, é bom demais, é bom demais, eu recomendo para vocês baixar esse jogo na Play Store, e vocês que gostam desse conteúdo galera, se inscreva no canal aí, para me ajudar, porque cada vez que vocês se inscreverem no canal aí, aí galera, eu vou ficar animado, beleza? Vou ficar animado para fazer vídeo aí para vocês e trabalhar mais, beleza? Então é isso aí e boa noite para vocês.